Bakhmut e Marinka, na região de Donetsk, mantêm-se como palcos os combates mais ferozes na invasão russa da Ucrânia. As forças militares ucranianas preparam uma contra-ofensiva para tentar expulsar os invasores, que ali concentram também as forças terrestres, num apelidado picador de carne, onde a Rússia tem vindo a sacrificar milhares de vidas, de acordo com dados recolhidos pelos Estados Unidos. Mas já desde dezembro, nós estimamos que a Rússia tem mais de 100 mil causas, incluindo mais de 20 mil mortos em ação, quase half de quem eram soldados de Wagner, a maioria de quem eram convictos russos que foram derrotados em combate, sem suficiente combate, treinamento de combate, liderança de combate ou qualquer forma de organização e control. Na segunda-feira, foi notícia um novo ataque russo com mais de três dezenas de mísseis, mas também o descarrilamento de um comboio russo na linha de Bryansk, a norte da Ucrânia, com suspeitas de ataque não reivindicado pela Ucrânia. O Kremlin abriu uma investigação ao caso. Há suspeitas de haver grupos de russos opositores de invasão na Ucrânia a tentar sabotar os objetivos de Vladimir Putin. Noutras partes da Rússia, incluindo em São Petersburgo, têm sido depositadas flores em monumentos alusivos ao escritor ucraniano Taras Shevchenko, o que está a ser entendido como manifestações anti-guerra e tributos às vítimas ucranianas dos bombardeamentos russos retomados sexta-feira contra várias cidades e que mataram dezenas de pessoas, incluindo crianças. Música